Fala aí rapazinha lá do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do São Paulo de hoje São Paulo que tá em preparação aí para a próxima partida que será contra o Guarani neste domingo fora de casa e essa partida é de suma importância para o tricolor porque hoje o São Paulo não está entre os clubes que seriam classificados para a próxima fase São Paulo não tá no G2 do seu grupo né lógico tá com jogo a menos vencer nesse jogo a menos entra no no G2 mais é preciso dessa vitória contra o Guarani antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo tudo do tricolor paulista você encontra aqui no nosso canal então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta o São Paulo precisa desesperadamente ganhar o jogo do Guarani e o Guarani precisa uma vergonha aí vergonha aí no Guarani só absurdo que estão fazendo em relação para não cair o Carpini tava pedindo né uma semana semana para poder trabalhar teve essa semana o que a gente espera que o time melhore né somente na sua criação né em termos de finalização também agora tem esse fato do Rames aí a gente não sabe se ele vai jogar ou não vai o que é o que vai acontecer na reserva irmão é mas eu acredito não jogou nada mas eu acredito muito na vitória do São Paulo acho que o Lucas tá liberado também o rato volta que bom para o São Paulo é então vai vai jogar com o filme completo é ruim para o Guarani mandar um abraço para o Marcelão aí que trabalha no Brasil urgente fez a cirurgia da FEMU11 né isso aí deu um problema acho que deu infecção e teve que capar parabéns Marcelo que Deus abençoe você abração para você e aí pelos Guarani São Paulo e aí que a situação é complicada para o Guarani né brigando lá embaixo da tabela precisa ganhar contra o São Paulo que também tá fora da zona de classificação e o São Paulo maravilha contra o Guarani sábado que você fez muitos jogos você fez a final que roubaram o Guarani lá roubaram o Guarani em 87 a final de 86 e aí maravilha rapidinho São Paulo enterra o Guarani lá nesse final de semana e depois o São Paulo queria te convidar para ir para Campinas não já vai legal mas você fala que vai ter aqui em terra velho é porque tá mal o seu Guarani tá péssimo ridículo todo ano é a mesma coisa São Paulo de quatro jogos três fora e o em casa que vai ser o clássico contra o campeonato paulista todo mundo ali no grupo D e hoje o expediente de João Paulo Capelanes é lá no São Paulo hoje você não tá com as mordomias pertinho do gramado na parte de dentro hoje você tá aí fora com a população com a torcida o Capelanes sextou hein boa tarde hashtag sextou Renata Fã beijo pra você Dedê meu parceiro tamo mas não tem problema tamo aqui na parte de fora junto com a torcida hoje não tem tanto torcedor do São Paulo assim que os jogadores estão chegando aqui na manhã do gato realizarem aquela atividade necessária e aqui eu fico prestar atenção já que a gente não pode acompanhar o dia a dia do CT a gente consegue pelo menos ouvir os barulhos dos apitos aqui alguns gritos vai pega não de novo então dá pra pelo menos dar uma sentida aqui em toda essa atmosfera que tem que voltar a ser positiva porque hoje São Paulo tudo bem que é um jogo a menos tá fora dos classificados pro mata-mata gente é o seguinte Charles já presta atenção que eu falo uns 10 minutos aqui hein tem muita informação do tricolor então vou ser o mais breve possível porque tem muita coisa Rames Rodrigues torcedor eu sei você quer saber quando é que ele volta a gente conseguiu conversar com algumas pessoas ao longo da semana ele está bem fisicamente se o Rames tivesse a possibilidade de ser inscrito no campeonato paulista nesta fase ele seria e teria condições de jogar como não pode por uma questão de data de limite de inscrição se o São Paulo avançar pro mata-mata do campeonato paulista aí sim ele não só será inscrito como relacionado e consequentemente utilizado sobre Lucas novidade excelente depois de muito tempo depois de muito tempo ele voltou a treinar com os companheiros nessa quinta-feira e pelo que a gente apurou tendência que neste fim de semana contra o Guarani que tem uma das piores campanhas do Paulistão até aqui ele pelo menos volte a ser relacionado pra partida o problema Renato e amigos atenção em relação ao sistema defensivo a pergunta é o que o Carpini vai fazer uma vez que ele não tem jogadores importantes por exemplo Arboleda tá suspenso Diego Costa tá suspenso tem um Alan São Franco tem pode contar aí nas próximas partidas com Ferraresi que voltou aí depois de um longo tempo também pode mas não está descartada a possibilidade do Belém jogador da base do São Paulo muito promissor vem treinando bem então assim ó um Carpini que tá quebrando a cabeça pra montar esse time e se ele tiver condições de ter vamos supor força máxima ele vai escalar o que tem de melhor porque o São Paulo precisa voltar a vencer pra evidentemente avançar a próxima fase do campeonato paulista em relação a a expectativa do torcedor a gente percebe que tem muita gente aqui os jogadores vão parando vão trocando aquela resenha e nesse momento apesar do São Paulo não estar entre os classificados o momento é de apoio até porque o momento do São Paulo desde a temporada passada é excelente campeão de Copa do Brasil e estreou em dois mil e vinte e quatro conquistando a Supercopa do Rei a gente vai seguir aqui ao longo do debate jogadorada que passar por aqui a gente tenta captar pra pelo menos dar uma sentida como é que o São Paulo entra em campo neste domingo contra o Guarani lembrando o Guarani tem a segunda pior campanha desse campeonato paulista então não tem adversário melhor mesmo sendo fora de casa pro tricolor ir até Campinas e voltar com mais três pontos na bagagem na tabela de classificação Renata Fã Boa Capela obrigada pelas informações foi completo né já atualizou a situação no São Paulo final de semana adversário ao Guarani paulistão voltando com tudo volta também pro Palmeiras Então aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a próxima partida do tricolor neste domingo teremos Guarani e São Paulo lá no Brinco de Ouro gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99